Olá meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a paz esteja sempre com você e também com a sua família. Estou aqui para gravar mais um relato de uma pessoa que teve uma experiência na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fiquei durante cinco anos, até que eu não aceitei ficar por conta do trabalho que a Universal faz nos bastidores. Eu não aceitei o sistema de meritocracia que o Bispo Edir Macedo condiciona os seus auxiliares. Quanto mais você arrecada, mais você cresce. A minha família conhece a Universal há mais de 40 anos. Eu fui nascido e criado dentro da Universal, sou parente de bispos da Universal, mas eu não aceitei o estilo de trabalho deles, porque eu entendi que o objetivo principal é o dinheiro. Por isso que eu pedi para me sair da instituição e hoje estou aqui, através deste canal, trazendo relatos de pessoas que tiveram experiências e revelando às pessoas o Evangelho sem barganha, o Evangelho da Graça do Senhor Jesus, está certo? Eu tenho aqui um relato de uma ex-obreira, e esse relato é muito interessante, porque é uma obreira bem antiga na Universal. Ela me mandou o seu relato por escrito, inclusive mandou algumas imagens dela, que eu daqui a pouquinho vou mostrar para você. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção na história dessa ex-obreira. preste bastante atenção, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque o seu like é importante para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e ele possa estar divulgando esse material. Nós não temos recurso, nós fazemos tudo de nossa boa vontade, e eu peço que você só me ajude com duas coisas, orando pela minha vida e divulgando o material, está certo? E aqui está assim, ela me escreve desse jeito, olha. Olá, Davi Vieira. Venho também relatar minha trajetória na instituição IURD IURD e todos os absurdos que vi nesse lugar, que passei a frequentar em 1987. Depois de ouvir a programação na rádio Copacabana, na qual Macedo convidava para uma vigília na praia de Copacabana, tamanha foi a lábia dele na pregação, que eu e meu esposo fomos convencidos aí, e chegando lá, o local estava lotado. E nesse mesmo dia, o Renato Maduro, ex-bispo que faleceu na Universal, deu testemunho dele e muita gente acreditou que essa instituição poderia salvar vidas. Desde então, eu e meu esposo passamos a frequentar a IURD e, inocentemente, pensávamos que ela seria a última porta para a nossa salvação. Um tempo depois, eu e meu marido fomos levantados como obreiros pelo pastor Pires. Acredito que seja o bispo Marcelo Pires, acredito que seja ele. Sendo que foi uma reunião que apenas meu marido tinha ido, pois ele tinha viajado para o Espírito Santo visitar minha mãe. E assim que voltei, meu marido me avisou que a gente já estava na obra, pois o pastor queria casais para trabalhar na campanha para a vida sentimental, hoje chamado Terapia do Amor. E assim começamos na obra de Deus. Mas logo no início, ocorriam coisas inadequadas, como o abuso de autoridade dos pastores para com nós, obreiros, e também de obreiros mais antigos, que por estarem há mais tempo, queriam mandar na gente, fazer as tarefas só para o pastor ver. Teve uma obreira que bateu com a porta na sala dos obreiros, na minha frente, pois ela quis levar sozinha as cinco bacias para o altar, sendo que além de mim tinha cerca de quinze obreiras que poderiam ajudar. E era dia de campanha da prosperidade, e as bacias seriam para lavarem as mãos. E isso aconteceu muito no período da Universal. Eles enchiam bacias com água, e essas bacias com água eram usadas para que as pessoas lavassem as mãos, jogassem moedas ali dentro, enfim, em cada lugar eles faziam um ritual diferente. E ela continua assim. A filha dessa obreira tinha mania de roubar os membros quando todos estavam orando de olhos fechados. Olha só, hein, o que ela está falando aqui. Uma vez, durante a reunião, eu vi a menina tentar puxar uma nota de dentro da Bíblia de uma senhora, mas a garota se assustou quando viu que eu estava observando, e disfarçou e saiu. Aí eu avisei a mulher para guardar o dinheiro. Eu comentei esse fato com algumas obreiras, que disseram para eu deixar para lá, não falar nada para o pastor, pois poderia dar problemas para mim. Um tempo depois, meu esposo ficou sabendo que o bispo João Leite tirou a essa obreira da obra e havia dito que ela nunca mais voltaria para a obra devido ao mau comportamento por diversas vezes, pois ela era sempre arrogante e grosseira com os obreiros e evangelistas. Eu quero dizer para você que uma coisa que é importante ressaltar aqui, que a maioria dos obreiros da Igreja Universal, apesar de serem honestos, sinceros, eles não conheciam os bastidores. Na verdade, os obreiros da Igreja Universal não fazem ideia, por mais que eles tenham anos e anos de trabalho na instituição, trabalho gratuito, eles não conhecem os bastidores. A grande maioria é muito sincera, e eu quero dizer que a grande parte deles nem convertido a Cristo é. Eles estão ali de sincero coração, estão ali ajudando, trabalhando, mas a conversão, a graça, ela acontece e a pessoa passa a entender como acontece o trabalho. Ela é retirada pelo próprio Deus. Muitos estão ali porque, mesmo sabendo a verdade, querem continuar adorando e venerando a imagem de Edir Macedo. Isso é uma realidade. Infelizmente, é o que acontece. Muitos obreiros estão ali dentro, sabendo que o Bispo Macedo hoje tem um banco, sabendo que o Bispo Macedo tem diplomas falsos, sabendo de tudo que a internet disponibiliza, tudo que nós colocamos aqui, mas querem continuar adorando a imagem dele. Então, eu quero deixar claro para você que não são todos, não são todos, mas muitos obreiros na Universal, infelizmente, querem continuar na mesma situação. E outros estão despertando, estão abrindo os olhos, estão entendendo realmente a gravidade do local onde eles estão, esse Egito onde eles estão. E ela continua aqui. Um dia, quando Macedo fez reunião em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu é um município do estado do Rio de Janeiro, em um campo de futebol, houve um atraso na montagem do som, e Macedo ficou esperando. E quando os obreiros chegaram com as caixas de som, o Macedo, bem alterado, começou a berrar muito alto com eles. Pode levar de volta essa porcaria toda. Eu não quero mais. Vocês não trouxeram antes e não arrumaram tudo para mim. Eu e os obreiros ficamos todos assustados. E eu pensei, Puxa vida, quando ele prega na rádio, parece uma pessoa educada, um homem de Deus. Mas ali vi que de Deus ele não tinha nada. Ninguém merecia ouvir aquela grosseria toda, como ele cometeu. Mas mesmo assim continuei nessa instituição. E hoje reflito e me arrependo de não ter saído desde esse dia. É, minha irmã, eu quero dizer para você, abrindo um parênteses aqui, que infelizmente é a realidade de todos nós. A gente aprendeu que as repreensões, que os esculachos vindo da direção, era como se viesse de Deus para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, tudo que a gente aprendeu. Na verdade, não tinha nada a ver. Ali as pessoas estão servindo aos homens, servindo a ele. E ele pensa que ele manda nas pessoas. Não é à toa que recentemente, eu publiquei lá no Telegram, coloquei também, acho que no Instagram, ele dizendo que as pessoas da Igreja Universal devem a ele, que os membros devem a ele. Então ele pensa que ele manda nos membros, manda nos obreiros, que eles vão ver sempre ele como um Deus, como uma figura endeusada. E por isso que a gente, na época, não entendia, porque ele se utiliza da Bíblia para levar as pessoas a venerá-lo, adorá-lo. E essa é a verdade. Muito bem. Não é à toa que ele fez um filme para louvor de seu próprio nome. E aqui diz assim, Pois a humilhação para com os obreiros é algo constante. Eles exigiam que a gente fosse para a obra diariamente. E se acontecesse de um de nós não ter dinheiro da passagem e não puder vir, o pastor falava na frente de todos que o obreiro era derrotado, não era abençoado e outros xingamentos. Isso tudo magoa muito. E um dia, depois da reunião de libertação, eu, cansada por ter feito muitas orações, expulsões de demônios, eu falei com o pastor que eu queria ir até a cozinha para beber uma água. Mas ele negou e disse que a cozinha já estava fechada e que os obreiros eram proibidos de entrar lá e o bebedouro da igreja estava quebrado. E então eu fui para casa morrendo de sede, pois os obreiros e evangelistas eram proibidos de entrar em um bar ou lanchonete próximos à igreja, nem que fosse apenas para pedir ou comprar água. Em uma reunião da Igreja Universal da Abolição, que foi a primeira igreja universal, inclusive a minha família é da abolição, passou pela abolição também, eu digo a você que é a primeira sede da Igreja Universal, que foi convocação geral dos obreiros, o Macedo sentado em cima da mesa disse que teríamos de vender casa, carros, bens para doar o dinheiro para a igreja. Eu achei um absurdo, não cogitei vender minha casa e ele sempre com esse argumento que temos de dar tudo para sermos ricos e abençoados. Como em uma reunião na qual a BBC de Londres estava presente filmando tudo, o Bispo Gonçalves, em cima do altar, puxou os bolsos para fora e disse em alto e bom tom, até mesmo com arrogância, que deveríamos sair de lá daquele jeito, no caso de bolsos vazios. Esses vídeos você encontra facilmente no YouTube, você encontra documentários no YouTube falando da Igreja Universal na abolição, inclusive em um desses vídeos você vê até o meu tio lá pedindo dinheiro dizendo que é para a compra da Record na década de 80, eles pedindo dinheiro, o Gonçalves também, falando para as pessoas colocarem o dinheiro e ele deitando em cima do dinheiro colocado numa mesa, isso a Universal fazia muito, botava uma mesa e as pessoas colocavam o dinheiro ali e eles deitavam em cima para orar pelas pessoas, dizendo que as pessoas ficariam ricas. Não mudou nada nos dias de hoje. Esse espírito de ganância, esse espírito de soberba, essa ideia deturpada desse Evangelho, da riqueza, do qual Jesus combateu, que nada tem a ver com o Evangelho, eles pregam até hoje. Ela continua assim, e tinha pessoas que acreditavam piamente em tudo que era falado e colocavam bolos de dinheiro no altar e até eu mesmo acreditava. Eu dei meu anel de grau no altar, achando que era para Jesus, como eles afirmam com frequência, como se a instituição estivesse em dificuldade sempre e que, em nossa ajuda, Deus nos retribuiria. Aliás, anéis e outras joias são alguns dos objetos que eles mais recebem, como quando houve uma reunião deles na Praça 8, em Vitória, no Espírito Santo, antes de inaugurar a IUD nesse estado e eles pediram para o povo do Al que tinha dinheiro, anéis, joias, alegando que seria para construir a igreja. E teve um jovem que doou o anel e ela, uma jovem, que doou o anel, a aliança, né? E ela, ao ir à reunião que eles fizeram na mesma praça, no outro dia, ela viu essa aliança, esse anel que tinha doado na mão da esposa do pastor. Ela ficou indignada e foi para cima e tomou o anel na frente de todos e disse que tinha feito a doação para ajudar a inaugurar a igreja. E não para as outras pessoas ficarem ostentando e depois saiu correndo e muita gente ficou sem entender direito o que tinha acontecido. E a esposa do pastor ficou muito sem graça e de cabeça baixa durante o resto da reunião. Eu quero dizer para você que isso acontece dentro da Universal. Isso já acontece muito. As esposas dos bispos ficam rateando, elas ficam brigando quando elas veem lá a doação de aliança. Você que já deu sua aliança, achando que eles iriam derreter para vender, inclusive eu já coloquei no meu canal, depois você vai lá, você procura, o relato, a série de vídeos, são oito vídeos com o pastor Carlos Magno, que foi um dos fundadores da Universal, onde ele fala que na época dele, Macedo tinha no quarto dele um cofre com ouro, barras de ouro no cofre e essas barras de ouro eram de doações que as pessoas tinham feitas porque havia um esquema para que esse ouro pudesse ser derretido. Havia um esquema dentro da Universal. Vai lá nos vídeos, confira a entrevista com o pastor Carlos Magno e aqui você vê que a obreira fala sobre essa experiência. Ela foi obreira há mais de 20 anos, desde 87. E ela continua dizendo assim, eles não se compadecem de ninguém, não gostam de ajudar. Como aconteceu um dia durante a reunião das 15 horas, no final da reunião uma moça bem magrinha e um estado adiantado de gestação, grávida, veio conversar comigo e pediu, obreira, teria como a senhora conseguir um pouco de óleo de cozinha? Pois eu não aguento mais comer ovos somente cozidos. Eu fui pedir ao auxiliar da igreja, ao pastor auxiliar, que disse que não ia dar óleo nenhum e que ela deveria vir à igreja fazer uma campanha de prosperidade. Eu fiquei revoltada com aquilo, já que não se deve desamparar os pobres e também não faltava e também não faltava nada na igreja. Pois, como sempre, eles pediam ajuda ao povo. Com frequência, a igreja recebia latas de óleo e outros produtos. E então, eu mesmo assim, eu, então, mesmo assim, peguei um pouco de óleo e dei à moça, que me agradeceu tanto como se tivesse feito um bem enorme para ela. Eu quero dizer para você que é isso que a Universal faz. quando chega uma pessoa necessitada nos templos, você pensa que o pastor pega da ajuda de custo dele, o regional, que recebe milhares de reais, mais de 10 mil reais, alguns casos, 14, 15, 16 mil reais, comissão de jornal Folha Universal. Você acha que ele pega do dinheiro dele para ajudar essa pessoa? Você acha que ele vai lá pegar do cofre da instituição para ajudar a pessoa? Nem os obreiros ajudam. Eles fazem rateio juntos os obreiros para ajudar aquela pessoa e tem casos até que eles humilham as pessoas. Não dão nada e falam você está precisando passar por uma corrente de prosperidade. Vai catar latinha para fazer o teu voto. Se eles dão envelope na rua até para quem é mendigo, eu já coloquei no Instagram, no Telegram, pastores da Universal dando envelope na rua, envelope para as pessoas de fogueira santa para mendigo. Não, a senhora vai gerar seu sacrifício. vai juntar latinha, vai catar latinha, vai trabalhar para a gente, vai dar o seu dinheiro para a gente. E é o que eles fazem. Eles nunca dão nada, não saem nada. Quem dá as coisas, o trabalho social da Universal é uma fachada. Quem faz o trabalho social é os obreiros, jovens e evangelistas. Eles que fazem, você que está me assistindo, você pode confirmar isso. Confirme isso se isso não é verdade. e ela continua falando aqui, um dia houve uma concentração no Maracanã e nós obreiros ficamos responsáveis por tomar conta do ônibus, os dos ônibus, que foram dez nesse dia e deveríamos receber os valores da passagem individual da época para pagar cada motorista. Porém, na hora que os ônibus chegaram, as pessoas foram entrando tão rápido e o motorista do ônibus, pelo qual eu fiquei responsável, estava com pressa para partir, pois nem deu tempo de anotar o nome de todo mundo. Com isso, eu tive que desembolsar a passagem de mais de vinte pessoas. É verdade, eu digo a você porque na Universal, quantos e quantos obreiros foram responsáveis de trazer ônibus, trazer van para a Universal, para os eventos, vamos ter um evento, mas vocês obreiros têm que ganhar almas, vocês têm que se virar, vocês têm que arrumar o ônibus. E ela está falando aqui que ela teve que desembolsar a passagem de mais de vinte pessoas. Ou você pensa que é o pastor que dá? Você pensa que quando a Universal faz um evento que vê aqueles ônibus todos lá, que é o pastor que dá? Você acha que é a Universal que dá, que faz? Muito bem. No outro dia, fui conversar com o exposto do pastor que disse que a Igreja Universal não me devia nada e eu paguei porque eu quis. Olha aí, você está vendo? Uma das coisas que eu mais me arrependo de ter feito durante minha trajetória nessa instituição é ter escrito uma carta ao Macedo, a qual ele leu na rádio Copacabana, pedindo que fosse inaugurada a EUDE no Estado do Espírito Santo. Pois nessa época, eu morava no Rio, mas visitava esse Estado com frequência, no qual eu moro hoje. para ver a minha mãe já falecida e a maioria dos meus parentes. Logo depois, eu recebi a notícia que a EUDE seria inaugurada no Espírito Santo no bairro de Aracais, município de Vila Velha, Vila Velha, e vim para assistir o culto inicial que foi feito pelo bispo Randall. Antes da reunião começar, eu tive que pedir para os vizinhos da igreja, vizinhos da igreja, doações de açúcar e café, pois na igreja não tinha nada, e eu e os outros obreiros compamos pão, manteiga e outros itens para o bispo e a esposa pudessem se alimentar. Tempos depois, eu e meu marido nos mudamos para o Espírito Santo, e eu continuei na obra, já meu marido não quis mais, pois não tinha como conciliar com o trabalho dele, já que nessa instituição eles exigem que haja dedicação total dos obreiros, mesmo sendo algo voluntário. No final de uma reunião, um pastor disse que eu queria conversar com quem fosse costureira, e eu, por ser uma costureira, fiquei alegre, pois pensei que ele faria uma oração para abençoar nosso trabalho, mas na verdade era para pedir que costurássemos os mantos para uma campanha, e no outro dia meu esposo foi buscar os materiais, pois era muita coisa, estava pesado, e quando eu vi aquilo tudo, até pensei em não fazer, mas como eles colocam na nossa cabeça que seria para Jesus, acabei costurando tudo e rápido, pois o prazo era pouco, quando ficou tudo pronto, eu dei um jeito de levar a mesma sozinha e entreguei a outro membro também que levou e disse ao pastor que queria receber pelo trabalho, olha só, ela falou para o pastor que ela queria receber pelo trabalho dela, e ele disse que era para a obra de Deus, mas ela informou que sustentava os filhos pequenos com o trabalho de costureira e ele deu uma quantia e ele e ele então deu uma quantia para ela, mas achando ruim, outro dia quando os pedreiros estavam reformando parte da igreja, o pastor me deu uma quantia e pediu que eu fosse comprar uns alimentos para fazer o almoço deles, só que o valor não foi suficiente, como se compra como se compra desses cinquenta reais, como se a compra desse cinquenta reais e ele tinha me dado quinze, por exemplo, então eu tive que tirar do meu dinheiro para completar a compra e deixei de comprar alimentos para minha casa, quando cheguei na igreja, o pastor disse que o importante é para Jesus, é para Deus, é para a obra de Deus, e eu fiquei no prejuízo, sempre assim, eles sempre pegam os obreiros, os profissionais, pintor, eletricista, não, só fazer aqui para o templo o que está fazendo para Jesus, mentiroso, mentiroso, em outra ocasião o pastor convocou a mim e alguns obreiros para fazerem um sopão que seria distribuído em um albergue para pessoas em situação de rua e pediu que os membros trouxessem os alimentos, como sempre, como sempre, isso não é de agora, sempre os obreiros que trazem o alimento, sempre são os evangelistas que dão as coisas, como carne, frango, macarrão, legumes, óleo, etc. E a Iúde não ajudou em nada. E ainda no final eu tive que lavar todas as panelas, higienizar a cozinha do local, fiz tudo isso sozinha, a esposa do pastor e as obreiros não quiseram ficar para não me ajudar. E ainda na reunião seguinte, o pastor teve a ousadia de dizer que a instituição que doou os alimentos e ele e a esposa que prepararam a distribuição do sopão. Olha só que mentiroso. Um tempo depois, a instituição novamente quis fazer o sopão para distribuir e o pastor logo convocou os obreiros para ir e preparar os alimentos no final da reunião. E eu informei o pastor que eu, por estar com o uniforme de obreira, temia se sujar, mas ele disse que me daria um grusão do evangelismo para eu usar porque eu teria que pagar depois. Eu não vi outra alternativa a não ser aceitar, mas eu passava dificuldades em casa, pois pagava aluguel e o salário do meu esposo era contado e o pastor passou o mês todo cobrando pela brusa até o final do mês. Na reunião de obreiros ele apontou para mim na frente de todos e disse que eu estava fora da obra. na maior rispidez, pois ele disse que não podia ficar na obra obreira que não pudesse contribuir com a Iurde. Eu voltei chorando para casa, fiquei desolada, pois eu achava que servir na obra era algo sagrado, que estaria trabalhando para Deus. Infelizmente, eu estava completamente iludida e apesar de tudo, continuei na instituição um tempo no banco, porque eles falam que o obreiro que não está mais trabalhando está no banco, sendo membro. E um tempo depois, fui levantada como evangelista novamente, ficando nessa cegueira e ignorância espiritual ainda por alguns anos. Tempos depois, uma obreira que era tia da escolinha na época, que minha filha era criança, pediu que eu ajudasse com um pacote de biscoito e eu mandei pela minha filha, que levou consigo o que seria para doação e alguns para consumirmos em casa. E nesse dia, como teve muitas crianças na EBI de sábado, os pacotes que doei não foram suficientes, além da minha filha ficar sem, pois a tia alegou que ela já tinha. ainda pediu que a minha filha cedesse mais uns pacotes para as crianças. Minha filha não achou ruim e doou mais pacotes na inocência de criança, contou tudo para mim quando chegou em casa e eu achei isso um tremendo absurdo, não pelo fato de ela ter doado todo o biscoito, mas pela forma exploratória que agiram como uma criança. Em um dia em que eu estava evangelizando na porta, começou a chover e eu quis logo entrar, pois eu estava gripada, eu vivia gripada, pois sempre tínhamos que ficar lavando a igreja, limpando os banheiros, eles não contratavam um serviço para isso, são os obreiros evangelistas de jovens e o Força Jove Universal que são incumbidos nessa tarefa de manter a limpeza da igreja, isso não é de agora, isso é antigo, e além da chuva já estava na hora de começar a reunião e nisso quando os outros evangelistas já entraram eu vi por último o pastor Rogério veio na maior grosseria e gritou comigo que eu deveria continuar evangelizando mesmo na chuva, nessa época eu tinha 65 anos de idade e não queria me arriscar na chuva, pois eu por ser idosa todo cuidado é pouco, já era quase sete e meia da noite eu estava evangelizando desde as 5 da tarde evangelizando o que ela quer dizer convidando as pessoas para a reunião porque na universão não se evangeliza deixar claro para você que é evangelista você não é evangelista nem aqui nem na China você não é evangelista você nem sabe o que evangelizar porque o teu pastor não sabe o que evangelizar ele não sabe o que evangelizar o bispo Marcelo não sabe o que evangelizar então Marcelo pensa que está evangelizando está ganhando almas na verdade é o que ele fala mas na verdade não é nada disso nada disso então ela continua aqui eu fui falar para ele ela foi falar para o pastor que só entrei pois estava chovendo e ele na arrogância disse que eu deveria me dirigir a ele de cabeça baixa e que ele não estava interessado no que eu ia falar com ele que se retirou e fui me santar muito chateado e quase chorando por ter sido humilhado daquele jeito ainda mais por um pastor que tem idade sem meu filho e que devia tratar os idosos assim as pessoas assim além das humilhações e pedidos de dinheiro eles também excessivamente pedem que a gente leve objetos e alimentos para a igreja como trigo para fazer os pães da santa ceia e suco de uva para servir além de materiais de limpeza como cloro sabão bombril ou esponho de aço pano de chão etc sempre com a desculpa que é para obra de Deus é para Jesus uma vez o pastor me perguntou quantas cadeiras eu poderia doar para a igreja e mais seis copos e mais seis copos de uísque para colocar no escritório pois teria a visita de um bispo na igreja e eu na dificuldade comprei uma cadeira e os copos e levei para ele e hoje ao me recordar disso depois de ter visto o áudio no youtube no qual Macedo e outros bispos afirmam que consomem bebidas alcoólicas que esses copos seriam talvez para os bispos beber na igreja quanta heresia meu Deus é verdade minha irmã Macedo bebe que bateram foto dele bateram foto dele com bebida então ele teve que vir para falar que bebia eu bebo e daí já falou isso aí entendeu eu já publiquei até foto dele na lancha é lá com a garrafa de cerveja na mão já publiquei isso você vai lá no meu instagram que você vê quando começaram a anunciar a construção do templo de Salomão o Macedo dizia na tv na rádio nas reuniões que seria construir que quem contribuísse todo mês com no mínimo vinte reais ia ficar rico e com isso muita gente colaborou mas eu creio que ninguém conseguiu ficar rico através disso eu também estou procurando os milionários os bilionários da igreja universal eu queria conhecer um bilionário na igreja universal eu queria conhecer um só que ficou bilionário depois de ter ajudado na construção do templo de Salomão eu contribuí por dois meses mas me caiu a ficha que era algo absurdo além de eu tirar da minha renda que era apertada minha vida não mudava em nada apesar de tantas ofertas sacrifícios como a fogueira santa que fiz panos de prato para vender passei dias catando latinhas que para uma pessoa idosa é algo muito cansativo e quando consegui um determinado valor coloquei no altar no dia da entrega e fiquei muito chateada quando o pastor pegou o meu envelope apalpou e disse que ali não tinha sangue quer dizer a pessoa se mata de trabalhar para colocar o sacrifício aí vem um cidadão desse para não falar outra palavra pega o envelope isso aqui não tem sangue dentro não ele nem sabe o valor um monte de pastor na igreja universal e regional que eu digo que são os vagabundos desculpa falar a palavra mas é verdade que não trabalharam estão ali puxando o saco da direção recebem alto salário eles não trabalham eles não trabalham a maioria dos bispos que ganham salário não sabe o que é o valor do dinheiro de você sair de mão para você trabalhar e voltar depois de tanto dia depois de um dia cansativo não sabe aí vem um cidadão desse para não falar outra palavra e fala isso mas se fosse um cheque por exemplo seria envelope fino mas se o cheque tivesse um valor alto enfim fiquei muito chateada com isso e nunca mais sacrifiquei nisso mas como eu continuava a ajudar a compra o comprar o jornal Folha Universal e jornalzinho da EBI ajudei a pagar parte do aluguel da igreja contribuí para ajudar na compra de uma nova mesa para ir para a igreja pois um bêbado tinha entrado lá e quebrado eu adquiria todos os livros lançados por eles como os livros da Cristiane que ela fala Crisoca os audiobooks todas as revistas Plenitude com edições dos anos 80 até nos dias atuais os livros nada a perder um, dois e três o livro Obispo o qual o pastor me convenceu a comprar dois cada um no valor de 40 reais os livros no espaço de Jesus Orixás Caboclos e Guias e muito mais outros livros eu achava que seria abençoado em ler esses livros e ter em casa é minha irmã mas eu quero dizer a você e outros obreiros que o bispo Macedo ganha direitos autorais em cima desses livros aí esses livros que ele vendeu para os membros da própria igreja do Inversal ele vendeu só para os membros ele ganhou milhões e milhões de reais já falou isso ele já confessou isso que ganhou milhões e milhões em dinheiro autorais nesses livros que vocês foram induzidos a comprar e ela fala aqui adquiri também a bíblia lançada pelo bispo Macedo com as anotações dele quer dizer a bíblia não é suficiente não é suficiente o que está escrito nos livros ali não é a bíblia mas ela tem algo especial ela tem algo diferente não é só a bíblia você não está entendendo a bíblia não quer dizer nada ela tem as anotações do senhor do doutor do mestre Edir Macedo e ele fala aqui ele tinha lançado blusas canecas da Iúde chaveiros mini réplicas do templo de Salomão enfim ele lançou um monte de produtos dentre outros objetos um verdadeiro comércio livre mas quando passei a assistir os seus vídeos e do Marcelo Roque do Alfredo Paulo e de outros que abriram abriram os meus olhos descartei tudo isso sem pena nenhuma até mesmo a bíblia pois desculpa pois não quero saber de mais nada dessa instituição a qual eu perdi 33 anos da minha vida onde passei por muita humilhação cansaço e aborrecimentos eu nunca fui abençoado conforme as promessas deles e hoje eu com 75 anos de idade com certeza não tenho mais serventia para esse lugar se hoje eu tenho uma vida melhor e confortável é devido ao trabalho da minha filha que me deixa que não me deixa faltar nada em casa e conquista muitas coisas boas em sua vida ela nunca acreditou na fogueira santa em outras campanhas ela começou a dizimar e a ofertar com 6 anos de idade a partir do dinheiro que eu e meu marido dávamos como mesada para ela e depois de adulta do dinheiro do trabalho dela pois acreditava que era uma obrigação para com Deus e para com a obra dele conforme os pastores dessa instituição sempre falavam hoje eu me arrependo muito por ela ter feito parte da IURD desde os primeiros dias de vida mas ela abriu os olhos e não queria mais fazer parte a partir de setembro de 2018 quando o Macedo apoiou a candidatura do atual presidente pois segundo ela ele não tem nada de cristão e faz várias declarações absurdas que um cristão jamais poderia concordar e apoiar e eu quero dizer minha irmã que não é só o Bolsonaro que foi enredado pelo bispo Macedo não todos os demais presidentes partidos de esquerda de dinheiro Macedo é um verdadeiro camaleão ele está onde tem poder ele quer poder ele quer dominar ele quer governar quer comandar as mentes então ele se apoiou com o partido de esquerda agora ele se apoia com o Bolsonaro está lá com o Bolsonaro e o Bolsonaro está sendo envenenado pelas ideias dele Bolsonaro que também não é cristão Bolsonaro não é convertido deixar claro para você eu votei no presidente Bolsonaro tenho orado pelo presidente mas o presidente não é convertido ele não é cristão de verdade não é convertido como nenhum outro presidente foi nenhum presidente nem de esquerda nem de direita nem ideologia comunista demoníaca e nem esses políticos atuais que estão aí nem a bancada evangélica eu quero falar para você a bancada evangélica é um câncer para esse país é um câncer é um câncer então para não entrar na questão política eu quero dizer para você que o Macedo é um camaleão ele é um camaleão entendeu o que a gente tem que fazer é orar pelo presidente e orar pelos governantes mas eles estão sendo enredados pelo bispo Edir Macedo muito bem e fala aqui meus olhos abriram realmente a partir de março desse ano pois minha filha me mostrou os vídeos do seu canal no YouTube então passei a acreditar que essa iúde não passa de uma seita diabólica exploradora e eu me lembrei de tudo ao ouvir os depoimentos das pessoas e digo que quem duvida que todos são verdadeiros ela está falando aqui que os testemunhos que foram falados aqui são verdadeiros por muitas coisas que eles relataram eu vi acontecer com outras pessoas e aconteceu comigo e isso me incentivou a enviar meu relato e a partir de então eu e minha filha paramos de frequentar esse local e dizimar e ofertar para eles sou muito grata por esses vídeos pois eles sim estão salvando vidas abrindo os olhos das pessoas para se libertarem desse lugar insalubre que só destrói as pessoas psicologicamente financeiramente e espiritualmente continue com seus vídeos para que todos saibam do que acontece nessa instituição pois como eu estava muitas pessoas ainda estão cegas então ela finaliza aqui o vídeo ou melhor ela finaliza aqui o relato dela que é um relato até grande vamos colocar assim mas foi importante para que as pessoas pudessem compreender e eu quero aqui ela mandou algumas imagens dela desde a década de 80 desde a década de 80 ela tem aqui eu vou botar essa imagem está vendo aí é uma foto dela não vou mostrar o rosto dela para preservar a imagem dela eu vou aí tampar o rosto dela para preservar a imagem dela mas ela aí está mandando para mim uma carteirinha você está vendo na imagem uma carteirinha de obreira é uma carteirinha de obreira com a eu acho que está aí até o carimbo do Sérgio Pegado que não está mais na Universal era o bispo Sérgio Pegado que na época o pastor Sérgio Pegado era evangelista na época ela tem a carteirinha de você está vendo aí a imagem a carteirinha dela de obreira você está vendo aí uma foto dela que eu estou colocando agora ela e possivelmente o esposo dela em uma das concentrações da Universal no Maracanã ela e o marido estão aí está vendo na década de 80 tem mais fotos aqui ela também com o uniforme de obreira que foi um dos primeiros uniformes se não é o primeiro uniforme de obreiro da Igreja Universal uma saia azul da obreira uma camisa bege com as mãozinhas de coração ela está aí você está vendo a foto dela com o uniforme de obreira é mais uma imagem aí você está vendo aí uma imagem dela já com o uniforme mais atual um pouco que foi da década de 90 esse uniforme a saia azul da obreira detalhe todos os uniformes das obreiras da Igreja Universal do Reino de Deus são pagos é elas que pagam são as obreiras que pagam o uniforme está aí eu estou apenas preservando a imagem dela eu tive que botar aqui para disfarçar a imagem para não mostrar o rosto dela que ela não me autorizou colocar o nome mas eu estou botando aí para você poder ver a imagem da foto que ela mandou para mim dela como obreira aqui tem outra imagem também um pouquinho mais recente ela com outras obreiras aí um pastor aí no meio você está vendo aí ela então meu irmão eu quero dizer para você que está me acompanhando aqui que as denúncias não podem parar e é importantíssimo que você que está me acompanhando você divulga o nosso trabalho divulga o trabalho nas redes sociais compartilha o vídeo e eu quero dizer a todos os canais que estão inscritos comigo que acompanham que concordam com o que eu faço vocês têm minha autorização para publicar o meu vídeo pode baixar o meu vídeo no seu canal e divulgar o vídeo não é meu o vídeo não é meu o vídeo é feito para ser divulgado então você não precisa me mandar mensagem Davi você me autoriza a divulgar o meu o teu vídeo no meu canal você autoriza a divulgar o meu vídeo na tua plataforma na minha plataforma meu irmão fica à vontade você não precisa me pedir uma autorização para divulgar esse vídeo não a não ser que você coloque que a pessoa pegue a minha imagem para associá-la a coisas que não tem a ver comigo é diferente mas se você quer divulgar o trabalho pode baixar o vídeo subir no seu canal e joga lá joga joga o vídeo no seu canal e vamos em frente se você tem um relato se você tem uma experiência e você quer compartilhar essa experiência seja através do e-mail meu e-mail você conhece vou botar aqui no rodapé é o creia na verdade arroba gmail.com você me manda o seu e-mail com o seu relato por escrito tá a sua experiência pessoal e eu vou publicá-lo aqui no canal se você quiser me enviar um áudio relato ah Davi eu quero falar o meu relato como que você faz você vai lá no meu whatsapp vou botar aqui no rodapé também você vai no whatsapp aí você vai manda um ok para mim quando eu visualizar a sua mensagem você vai botar escrito assim Davi segue o meu relato em áudio presta atenção segue o meu relato em áudio aí você começa o áudio olha Davi eu gostaria eu autorizo você a divulgar o meu áudio no seu canal você precisa dizer isso no início Davi eu autorizo você a divulgar o meu áudio no seu canal aí você pode falar o seu nome se você quiser ou não se você quiser ou não você manda para mim você vai lá e eu vou incluir você numa linha de transmissão tá certo meu irmão se você quiser ver fotos áudios vídeos vai lá no telegram lá no nosso canal no telegram aí você consegue ver todos os áudios vídeos que não podemos colocar diretamente no youtube ou também você pode me acompanhar lá no instagram vai no instagram que eu estou sempre publicando alguma coisa colocando alguma foto alguma coisa lá tá certo que Deus abençoe a vida de todos vocês desejo a vocês um ótimo final de semana que eu estou gravando agora na sexta-feira e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida um forte abraço pessoal fique com Deus e até o próximo vídeo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti